Meu parceiro, o Bernardo Falcone! Eu sou seu homem, e você não é! Se a gente vive junto, e a gente se dá bem Não desejamos mal, a classe ninguém E a gente vai a música, e a gente vai se apoi Consideramos justas, todas as formas de amor E a gente vive e joga por ele E a gente se vai ver Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E com nossa cor Consideramos justa A gente vai a lutar A gente vai a brincar Muito obrigado, seu fome! Vamos fazer barulho no meu lado! Vamos correr! Vamos correr! Eu quero saber Vamos correr!